DEC DO BLIND PRESENTES SUB TEMA DE DISCARTES Primeira versão do deck, ainda não testei em jogo Se tem cinco lindas eu fico meio assim, mas tá bom, vai Hummm Ok Se cumprir duas castas, eu vou plantar duas castas e não perder duas vidas, beleza Mato Blasfemo, Harmony's Offering, Reforge de Sol Reforge de Solor, uma boa Rise of the Dark Realms Hummm Atomate of Hellfire, Wall of Misfortune Tá Quebrar o encantamento Pega o cemitério, não pega? Pega Isso aqui pra dar de presente Mato Blast Blood Mist, ok Adjacência cativa Show Hummm, ok Hummm, ok Simpatiquenho Ela vai roubando as criaturas dos cabras Tá Tá Megrinho é uma merda O cara de Liliana é ruimzinho, mas Megrinho é uma merda Neférios Neférios Lich Tá Hummm Hummm Certo Eu não sei se Commanders Plate é boa aqui, mas vamos ver Crown Space, Crown of Doom Listoform Listoform Pina Prosperidade Dev comandante, compre a carta, bota o terreno e outro aqui. Que Power Matrix? Capital Shanks... Ah, deixa eu ver o Dread... Ok... Crem que o Mob Boss é bem merdinha nesse deck, viu? Muito legal... Dread... O Blink causa dano, você dá uma permanente pro cara e perde vida e descarta a carta... Ok... Ok... Sucrilho Killer... Quer esquecer? Muito obrigado pelo sub. Ó... Bad John... Horrível aqui... Muito mana... Eu não sei se Tomate of Hellfire vale a pena aqui... Porra, você tem pouco mana... Há mais um mês... É o Balbarra... E aí, trezão... Beleza? Muito obrigado pelo sub, querida... Ah... Ah... Dava ao Pidulo porque aí o Blink dá dois presentes... Beleza... Ok... 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 Megrim tá fora... Se pá, cara, esse Liliana tá fora também... Deixa, cara, esse Liliana... Tira só a megrim, porque a megrim é ruim demais... Porque a megrim é ruim demais... Uhum... 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 Eu não tô entendendo pra que essa Power Matrix. E eu acho... Eu acho que eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, galera. Esse cliente é uma bosta perdidaço aqui. Eu acho que eu não gosto de fazer, que é o seguinte. É... Ao invés de procurar os presentes pra colocar... Eu acho que eu vou olhar uma lista do Bling... No IDH Rec, porque, saca só... Acho que dá pra colocar coisa aqui de volta aqui, não tá com falta de presente. Ao invés de Bad Deal, é melhor colocar Siphon Mind. No lugar de Torment of Hellfire... Quantas pedras, mano? Ele tem uma... Duas, três, quatro... É, não. Não vai brigar Siphon Mind, não. No lugar de Torment of Hellfire, a gente vai ver outra coisa. No lugar de Magrin, qual que é o nome daquele camaradinha... Jynxed Choker pode ser uma boa, mesmo. Jynxed Choker tem potencial. Vai tomando dano... Jynxed Choker tem potencial. Qual que é o nome daquela criatura que é um... Um... Wastenaut mesmo? Eu lembro que ela é com cinco mana. Eu lembro que ela é preta. A Varente dos Vossos. Obrigado. Um tanto melhor. É quando você descarta só, né? Henrique Betega. Muito obrigado por esses seis meses, cara. Brigadão, hein? Sei bem. Tiny Bônus custa uma fortuna, cara. Não vou... Não recomendo pra ninguém, não. Talvez o espectro de Grudas... Faz os caras descartar e cresce. Eu gosto do espectro de Grudas. Esse brother aqui. Porque ele é 2-2 quando bate no cara, o cara descarta a carta na mão. E se algum dos oponentes não tiver a carta na mão, ele fica 5-5. Não, não, não. Não, não. Tá no deck já. Isso é aggressive mining. Raiders Wake tem potencial. Melhor que a minha grina. Pelo menos pra alguém bater. No lugar do creme aqui, eu boto o Rankle. Pior que esse aqui não vai ter muito, muito, muito... Opa. Muito, muito que mexer não, tá ligado? Eu não quero colocar o Steel Golem. O que o comandante faz? O comandante é 4-3 Fly. Quando ele bate no oponente, aquele jogador ganha o permanente sua. Depois ele toma dano e descarta a carta igual número de permanentes que ele controla, mas não é dele. Paulo HL, é porque o megrininho é uma merda. Megrininho é uma carta bem ruim, na real. Ele é um encantamento de 3 mana que não faz nada. Nada. Ah, mas quando o oponente descarta... Ah, que bom. Parabéns ao oponente, então. Vou ficar... Vou pagar 3 mana e ficar esperando o oponente fazer alguma coisa. Pior que eu não queria botar esse vídeo zumbi também, porque é quase tão ruim quanto o megrininho. Pelo menos ele nasquera se tem decência de custar só 2 mana, tá ligado? Bom, eu sinto que tem... Eu sinto que estou esquecendo alguma coisa, assim, bem óbvia. O quê? Não sei. É isso que está me irritando. Hum... VARCHILD? Ué, que eu lembro. Se eu baixar, eu só fazia um monte de token. Ah, mau negócio, mau negócio. Paulo Harris é a Ruby Elite. Eu acho que ela só torna... Ah, só dá o... Só aumenta o custo das mágicas vermelhas. É isso mesmo. E o Derelor? Derelor só aumenta o custo das mágicas pretas. Ok? Bom. Ó. É Andrade Elite, ok. Cost ou more ou you. A gente está fazendo um blim, Gabriel Pereira, GC. Thiago, o foda do Diogmoth é que o preço dele explodiu, né? Não, 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 não. Ah, Lord do Diogmoth. Beleza. Deixa acabar o deck, que eu prometo que está mais perto do fim do que parece. E eu falo dele. Porque, afinal de contas, como eu disse, o deck não está mal montado. Ele tem uma boa quantidade de presentes. Hum. Hum, 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 hum. Traje de assalto tem potencial baguncístico. De fato, porque você vai... Mas você vai dar no túmulo dos caras. Não. Mão negócio. É fria, capitão. É fria. É fria porque se você conseguisse no seu turno dá-lo para alguém, era uma boa. Essa já podia ser menos seis, mano, né, querido? Já tem o ring, vou botar o choker, o widow, eu não acho que vale a pena. Medida da maldade... Tem potencial, mas é só o oito de dano? Hum... 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 Eu queria um que não fosse encantamento, todavia. Old Nightcast Gator, que vocês estão mudando dobrado, né? Midnight Oil é encantamento, eu não super gosto. Old Nightcast Gator é uma ótima. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5... Dar uma última espiada. Mas, realmente, acho que não tem muito mais do que mexer aqui. Estou bem distribuindo Talvez alguma coisa Midnight Royce é encantamento Só para ter certeza que não é artefato É Eu estou sentindo que tem um artefato Que eu estou esquecendo Que é maravilhoso para entregar Gimendes, tem sim Dragão avarento? Esse não é aquele que Só bate se tiver 5 mais? Para colocar o dragão avarento Eu preferiria usar o solidez enxertado Você comprou carta a mais e descarta a mão Ou... Não, isso mesmo, solidez enxertado Acho que eu preferi o solidez enxertado Qual o sentido de dar permanentes? Ótima pergunta, Zarky Asbeck O comandante Ele faz com que Quando ele acerta um golpe Ele dá uma permanente de presente para o adversário E depois Cada jogador Perde vida e descarta a carta Igual o número de permanentes Que eles controlam Mas que não são deles Só deixa eu entrar no lugar aqui Vai ficar uma boa Só para não encerrar Porque eu estou muito bicossando Vamos dar um pulo no LH Hack Eu já falei isso algumas vezes Eu acho que se você entrar no LH Hack E montar um... E copiar um deck daqui É uma perda de tempo Vai ficar um deck medíocre Na melhor das hipóteses Em contrapartida Uh, Immortal Coil Isso que eu estava pensando É... Em contrapartida Quando você está nessa situação Tipo Nossa, só falta uma coisinha Qual que era mesmo? Ele é ótimo Para lembrar Aquele último Último detalhezinho Sabe? Mas certamente Sem sombra de dúvida Immortal Coil é... Ainda melhor que você está dentro Na real Se pá Eu boto ele no lugar Do Nefereus Leech Por que que eu estou Querendo tirar encantamentos? Porque O Bling Dá qualquer permanente Harmless Ophel Dá qualquer permanente Mas O Bazar Trader não Então você aumenta A chance De você ter coisa Para fazer Se ela não for O encantamento Ah, Simzark É bem ousado Que é ousado é E isso Ninguém vai Discutir não O Bizarro Eu já lembro que tinha Mais um bicho de Para dar carta Para os oponentes Ah, claramente não Mas é isso aí Vou colocar o Immortal Coil No lugar do Porque o Immortal Coil O Nefereus Leech Você perde Quando ele sai de jogo Enquanto O Immortal Coil Você perde Quando não tiver Carta Cemitério Perfeito Esse foi curto E esse foi curto E doce Um token Paul Hall De Kleber Um token Conta Mas você tem que Criar o token E dá-lo Para o cara O token O dono do token É o jogador Sob quem o token Entra em jogo Sob controle Blood Fun Eu tenho problema De ser encantamento Eu estou querendo Diminuir a quantidade Mas isso aqui mesmo A mudança é pouca Mas Diminuir o encantamento Nesse deck Vai ajudar bastante Diminuir o bem O que é o personagem Diminuir o bem Diminuir o bem Diminuir o bem Diminuir o bem